Nicks anuncia sua saída da W7M e Blackouts e DK retiram suas tags da FaZe do seu Twitter Nesse vídeo também você verá T-Phil, a continuação do processo do T-Phil O qual o T-Phil realmente tem o poder de estar ocasionalmente e futuramente fechando a FaZe Galera, fechando a FaZe, tudo isso no vídeo de hoje Se tu ainda não faz parte da boeda, se inscreve aqui pra continuar essa série do T-Phil Que vai longe provavelmente, assim como o mundo da W7M Muita gente saindo de time Tudo isso, vocês vão acompanhar tudo, 100% aqui na boiada É só escrever aqui embaixo e ativar o sininho pra acompanhar os vídeos diariamente E é isso, estamos juntando para o vídeo Galera, no vídeo de hoje vamos começar tratando a parte principalmente do T-Phil Pois é uma situação que já ocorreu no vídeo de ontem Tudo no vídeo de ontem é interessante que tu veja, porém Acho que dá pra assistir o vídeo de hoje e também continuar tendo essas informações Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, guys Saiu um vídeo novo, após a minha postagem ontem, do FaZe Banks Que é um dos seus da FaZe E falando Dear T-Phil é o nome do vídeo Tu pode pesquisar aí, Dear T-Phil, vídeo super hypado Todo mundo assistiu, todo mundo ficou com pena do FaZe Banks E eu fiquei com pena, de verdade Eu acho, assim, realmente que ele não tem parte da culpa, assim Mas o que é importante vocês saberem Ele fala nesse vídeo que ele foi pego de surpresa no dia de ontem E já gravou o vídeo sem saber nada a respeito do processo da FaZe sobre o T-Phil Porém, galera, esse processo começou e foi levado pra FaZe Eles entraram nesse processo em setembro do ano passado, galera Então não, cara, ou o FaZe Banks tá mentindo a respeito disso Ou ele realmente não tem nada a ver com isso Ele nem sabe o que tá se passando por trás dos planos, tá ligado? A parte de manager do time Eu realmente acho que pode vir a ser isso Porque ele realmente é um cara super gente boa, assiste os vlogs dele Ou até o Mongral, inclusive, vendo esse vídeo Ele fala que o FaZe Banks ajudou muito ele Tudo que eu não sei quem é o FaZe Banks, deixa uma pontinha aqui pra te saber Ele faz vlogs, os vlogs deles são sensacionais E eles são responsáveis pela FaZe Então até o Mongral falou bem dele O Cloaks falou bem dele E já vamos entrar no detalhe do Cloaks Que hoje o mais importante é tudo que o Cloaks falou Ele abriu live, então vocês vão saber daqui a pouquinho o que ele falou Então muita gente fala bem do Banks Eu realmente acho que ele tá... Ele não sabe o que realmente aconteceu por trás Mas eu acho difícil que o pessoal não tenha falado pra ele desse processo lá em setembro Então eu acho que realmente nesse sentido ele sabe, tava mentindo Mas também não podemos sair 100% de certeza Mas assista o vídeo dele, se tu não sabe inglês Tenta lá, sei lá, vê alguém que sabe As informações que ele falou no vídeo, tudo basicamente eu falei pra vocês no vídeo de ontem E vou trazer mais no vídeo de hoje, tá bom galera? Trazendo agora a parte do Cloaks E o Cloak abriu live ontem Ele tinha feito um tweet longo, mas não tinha ficado ao lado de ninguém Ele falou que o Turner era um super jogador Ele ama fazer Turner não ter fio Fazer duo com o ter fio e tal Ele é muito bom E ao mesmo tempo ele fala que o Banks é um cara super gente boa E ele não mudou nada pra esse tweet Porém, ele abriu uma live E olha aqui, três coisas importantes que eu vou trazer pra vocês Que ele mencionou na live A primeira Ele fala que o T-Phil está bem Isso é importante, né? Eles são amigos A longa data, há quatro anos já Muitos anos entrar pra face Isso é importante vocês saberem também O Cloak, o T-Phil Ele fala que o T-Phil está bem E fala, o que é importante Que o T-Phil não está errado Ele menciona no clipe Vou deixar o clipe pra vocês aqui E ele fala que o T-Phil não está errado Acompanhe o clipe Oh, hi Sky Yeah, no, I'm not gonna talk about that I'm not gonna be playing in the Friday Fortnite at all Or I'm gonna box I'm not gonna be playing in the upcoming Friday Fortnite Hope turn is good Turn is fine Turn is good This is sick, dude Turn is good, man Final statement Yeah I like the blue I hate the red I boasted a statement But Banks isn't wrong Well, Banks shouldn't be getting blamed For stuff that He didn't do what Does that make sense? Banks shouldn't be getting blamed For stuff he had no control over There you go Okay, what do you think about Turn is not wrong, though You wanna know what I like I can't talk about anything Because it's against my contract But I posted a statement on Twitter Make sure you guys check it out Outra coisa que vocês perceberam aí Que rodou no clipe É que o Banks Ele fala que o Banks O Face Banks Não deveria ser culpado Pelo que está acontecendo com a Phase Ou seja O T-Phil está certo Pelo que está fazendo com a Phase E processar Porém o Banks Não deveria levar a culpa E não deveria Ser responsável por coisas Que ele não controla Foi isso que o Clokes falou Basicamente, galera E a gente pode perceber Que o Clokes Está do lado do T-Phil Inclusive ele já está sem a tag É isso? Está sem a tag Deixa eu verificar aqui Ah, ele tirou o código de apoiador Era a Phase e o Cloak E agora ele está botando Só a Cloak, galera E ele menciona Que ele e o T-Phil Vão jogar a dupla Vão continuar jogando duplas Pro Mundial E vão desclassificar E vão lá ganhar o Mundial Pra nós Pra nós não, né? Porque vai ganhar o Mundial Pra nós E a Knicks e PFZ, né, véi? O Tecno Vikings e a Caperna E o Leo Gordinho Os próximos classificados Eles vão ganhar a dupla pra nós, cara O T-Phil e o Cloak Vocês podem tentar Mas não vão Enfim Agora que nós vamos entrar No ponto mais quente Dessa história, galera Da parte da Phase Do Tecno Já já iremos para a parte do Knicks Eu vou trazer as informações Pra vocês Mas a parte mais quente Agora é os clipes E um trecho que vocês vão ver Sobre Devin Nash Nada mais essa Do que o ex-CEO O ex-Dono O proprietário Assim como o Banks É o CEO da Phase O Nash é o ex-CEO Da Counter Logic Gaming, tá? Time gigante de esportes Muito maior que a maioria Dos times que a gente conhece No Brasil Marcos todos do Brasil, praticamente E da gringa É a vulta gringa E ele é Maginer Manager, o cara que Manager, né, guys Manager é uma palavra Que é difícil de traduzir Responsável O cara que administrava Dignitas Então o cara Já trabalhou com empresas Multimilionárias Já foi dono De empresa multimilionária De esportes O cara sabe O que você está falando Então presta atenção Às alegações E as explicações Que ele fala No flip Que está por vir Quando você disse 90% chance Que ends a Phase É 100% Se ele vai para a corte É 100% Essa é a Phase É over Não há jeito que a Phase Stay in business After this Isso é só É já na Comissão Não há jeito Isso vai levar tempo Mas a Phase Vai se despejar Marque minhas palavras Você pode clicar Você pode colocar O que quer dizer A Phase Vai se despejar Como um esportes Como resultado Isso Não há chance Não há jeito que eu estou errado É isso mesmo galera Ele fala que a Phase Tem chance de fechar Quase que 100% Ele menciona duas situações Vou ser bem sucinto Já que ele falou No vídeo Que foi traduzido A primeira É a situação Do processo formal Para a corte Que é a situação Do contrato dele Beleza Essa situação Do contrato Ou podem se acertar Ele pode ou sair Da Phase E ganhar dinheiro Com isso Tem várias situações Que podem acontecer Diante disso Mais uma coisa Que ficou claro O advogado dele Que diga-se de passagem O advogado dele É um dos mais foda Os Estados Unidos Eu já vou entrar nisso Mas diga-se de passagem O advogado dele Que é mudar a forma Com que as game houses E os esportes Funcionam No mundo todo Mas principalmente Lá nos Estados Unidos Nesse processo É um negócio grande Não é coisinha Brincadeirinha Mas o segundo ponto Do processo O primeiro então É um processo contra a corte Entrando na justiça O segundo processo É contra as leis do trabalhador É labor laws Lá nos Estados Unidos Leis do trabalhador O que que acontece Essas leis Do trabalho Lá da Califórnia O que são? Quando ele entra com um processo E exige uma coisa assim Fala que eles estão Indo contra as leis Isso é muito sério Isso é questão de O Facebook Poder ser preso Isso é questão de Fechar um time Tá ligado? Isso são coisas criminais Coisas que vão contra a lei Do Estado E o que são elas? Vou dar um exemplo Do pouco que ele foi reclamado Primeira coisa Do Facebook Aquele gurizinho lá De 13 anos Que na verdade Estão falando que ele tem 11 anos Eu não sei mais detalhes sobre isso Não falaram O Facebook High Risk High Risk Não, High Risk não Porque o Whisky não High Risk Eu acho que é Ele foi acusado de A Face está sendo acusada Pelo Tefil De obrigar os pais deles A falar que ele tem Uma idade maior do que ele tem Um monte de treta assim Isso já é uma Primeira coisa Que pode dar uma treta absurda A segunda coisa É sobre obrigar o Tefil A fazer esportes radicais Que aquele do skate Por exemplo Isso é muito fácil Eles entrarem lá E ver Tem um vídeo do canal Do Tefil lá do skate Que nem eu postei no vídeo de ontem Pra vocês verem Cara Complicado Eu não estou falando Que o Tefil Foi obrigado a fazer essas coisas Eu estou falando sinceramente Que o problema Que isso pode causar De eles entrarem lá E ver isso E também a questão De gambling De bebida de mais novo Tudo isso Se o estado da Aleluia Entrar lá Eles não estão preocupados Com esportes É isso que o cara fala O Devin Nash Eles não estão preocupados Eles podem fuder com o time Eles podem fechar o time Fazer o que eles quiserem O cara pode até ir preso Tá ligado Mas é responsável Então é um negócio muito sério E é isso que eu queria trazer Para vocês No dia de hoje Porque essa é a novidade Mais quente do momento Cara Pode fechar a face Por conta de uma situação séria E o advogado Vou deixar um redit Aqui do advogado Para vocês O advogado galera Se liga nisso O advogado Tefil Nos últimos 12 anos Foi nomeado Como um dos top 100 Advogados mais poderosos E tem sido reconhecido No sul da Califórnia Como um super advogado Por 12 anos Ele é O qual Ele é Tipo Encaminhado Reservado Digamos assim Como um dos top 5 Califórnias Da Califórnia do Sul Da Califórnia do Sul Top 5 advogados Top 5% Da Califórnia do Sul Então o cara 5% Imagina né Top 5 Cara É absurdo o negócio Velho O advogado é muito brabo E está com uma equipe absurda Isso que eu queria trazer para vocês Sobre o advogado Que não é brincadeira Então a gente já sabe Que o Devinash Não é brincadeira O cara já Foi show de uma empresa Milionária De esportes Ele sabe melhor que todo mundo Aqui Todo mundo Como funciona isso E a situação Está realmente complicada Mas continua acompanhando Provavelmente vão ser mais vídeos Essa semana Sobre isso Com mais informações Tá bom Então fiquem espertos E ainda não abriu live Depois disso Ele já perdeu subs Por causa daquele vídeo Do FaZe Deer Tefila Então vamos ver Como isso vai desenrolar Tá bom galera Vamos para o segundo trecho Do vídeo E nesse segundo trecho Que vocês precisam saber Ontem O DK anunciou Nesse tweet aqui O DK não Perdão O Nix anunciou Nesse tweet aqui Que saiu da FaZe Está free agent Ele está open Para entrar para qualquer outro time Então o Nix aí Após anunciar sua saída Já está oficialmente liberado Ele não tem mais contrato Com a FaZe E o que mais percebemos Foi que O DK e o Black House Na manhã de hoje Não foi ontem à noite Eu não sei Eu acordei e vi isso Eles estão sem as tags Da FaZe Na descrição Como vocês podem ver Aqui no Twitter Eles dois já tiraram O PF ainda está Mas DK e Black House Já tiraram as tags Eu não sei Se eles já saíram oficialmente Mas como já tiraram isso É porque já deve estar acabando O contrato E provavelmente Eles não vão continuar galera Isso que vocês precisam saber E sobre o Nix Eu acho que tem grandes chances Ele está entrando até Para um time gringo Eu acho assim Dos três Os três melhores BRs Todos eles têm condições Eu queria que eles Ficassem no Brasil Obviamente Para competir por nós Mas mesmo se eles entrarem No time gringo Eles ainda vão ser brasileiros E vão estar competindo Pelo Brasil Porque são jogadores brasileiros E tem grandes chances A gente tem contato Hoje no Brasil Com dois times gringos Fortnite não é brincadeira Envolve muito dinheiro Player que se classifica aqui Vai jogar o mundial já Com certeza Todos os times gringos E BRs vão querer Ter eles no time E guys Até então Informações sobre o DK O Black House E o Nix São essas Eu tenho algumas informações De outros jogadores Que ainda não posso falar Para vocês Obviamente que eu só trago aqui Coisas que já saíram na mídia Eu nunca vou falar Algo pessoal Porque eu conheço Nunca vou falar Algo pessoal Do pessoal literalmente Porque eu conheço eles E eu quero o melhor Tá ligado Eu quero o melhor Para o nosso cenário Eu quero o melhor Para a gurizada Noga que está entrando E eu sei que é muito difícil Tu entrar em time Velho Dá muita treta Eu já passei por isso E cara Os times se aproveitam Dos jogadores Tá ligado Essas situações todas Eu quero o melhor Para os nossos jogadores Pra galera que eu conheço E gosto Sei que vocês gostam Vocês são fã E é muito difícil Tu ser novinho E vir um monte de coisa Dessa na tua cabeça De time Tá ligado Tu nunca está preparado Com advogado Até comigo mais velho Já aconteceu o parecido Eu estou sempre aí Vou estar sempre apoiando Os jogadores Espero o melhor deles Guys Deixem nos comentários Quais times vocês gostariam De ver O Knicks Principalmente que já anunciou Mas possivelmente O Decai e o Black House Pelo visto né Que já tiraram as tags Deixem nos comentários aqui Não se esqueçam de deixar Aquele likezão Para dar a força Para curtir o vídeo Isso aqui dá um baita trabalho Mas eu estou adorando Fazer conteúdo assim para vocês Vou fazer cada vez mais quente Graças a vocês E novamente Fazam parte da boiada Para acompanhar todas as novidades Assim que sair news novos sobre isso Provavelmente se sair para amanhã Já vai ter vídeo novo amanhã Então já fiquem espertos aí galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido O conteúdo de hoje O vídeo de hoje A gente está sempre procurando melhorar É nóis Um grande beijo para vocês Boiada é nóis Pei